Música de introdução Fala aí galera! Beleza? GearHeadP Slow aqui Hoje eu estou trazendo um teste novamente no Call of Duty Black Ops 2 Aí eu estou rodando ele no meu notebook Porque como eu tinha instalado nele primeiramente Para poder ver como faz a instalação pelo Plutonium Porque ele é mais rápido, então eu achei mais prático instalar nele do que no Core 2 Duo Aí eu instalei nele Aí quando eu descobri como fazia, eu fiz no Core 2 Duo Porque ele é mais rápido, então é mais prático para esse procedimento, né? Aí como já estava instalado nele Eu decidi aproveitar a intestante de desinstalar Tive um trabalhinho para conseguir ir instalando nele Eu falei, vou aproveitar e vou gravar para ver como que fica E demonstrar aí para vocês O MSI está mostrando aqui quanto de cada recurso está sendo consumido Estou rodando ele dessa forma aqui Deixa eu mostrar para vocês Low, Low, Off Sim, o FXA Vamos colocar aqui um 2X para ver se fica um pouquinho mais bonita a imagem Yes, Off, Low 60, né? Aqui o FPS Deixa eu mudar aqui para ver sim o que quer ir ficar Só que no caso o MSI está limitando a 60 720p, full screen Dessa forma aqui que vocês estão vendo Aí bora jogar uma partida no modo multiplayer Para ver o que a gente consegue Provavelmente vai ter poucas pessoas jogando Porque agora são 5h24 da manhã Então deve ter poucos players aqui, né? Vamos ver aqui o modo Que tem alguém jogando Beleza, bora de Team Death Match mesmo Aí eu estou conectado aqui com o cabo de rede Para evitar ping E beleza Começou Ele é bem mais rápido para iniciar no Nesse computador, nesse notebook Do que no No Core 2 Duo Acabou a partida ou está começando? Nossa, acabou E está com o visual bem melhor, hein? Porque no Core 2 Duo Claro, o Core 2 Duo Ele só tem 512 MB de VHANA 8400GS E aqui já tem No caso tem uns 12 GB, né? De memória RAM só já compartilhada Está bem mais fluido E os gráficos bem mais bonitos Como vocês podem ver Considerando que é um notebook Que está rodando na Intel HD gráficos ainda Eu só achei estranho que do nada Que caiu FPS Como vocês podem ver Estava 60 ali E caiu para 30 Olha, voltou para 60 Eu achei um pouco estranho isso Meio que do nada Mas assim, visualmente Está bem legal Ah, moleque Uma kill Vou pegar minha arma aqui Deu bem? Não Deixa eu me esconder aqui Se passar alguém eu mato Se passar alguém eu mato Ah, nice Que do meu time disfarça Mas está bem surpreendente Assim, está com um visual bem legal Com desempenho muito bom, né? Que jogos assim online Multiplayer Se não tiver desempenho Não vale de nada Porque no core 2 Do Mesmo assim Rodando Conseguindo jogar Estava bem sofrido Eu só Só não entendo muito Esse lag Meio que do nada Que cai para Para 30 FPS Eu que derrubei Eu nunca ia sozinho Fazer um esquema aqui Vamos Mudar uma opção Aqui na configuração Para ver se a gente tem No Vamos deixar atento Está aqui Em 60 Para ver se Acaba com essa frescura De cair para Para 30 É, já dá para ver Que O corte na tela Mas Parece que agora sim Vai rodar nos 60 Fix Opa E dá para jogar Ah não, sim Olha aí Agora sim Como ele ficou fixo Agora no No 60 Está tendo um pouco De corte na tela Mas Nada muito Que estrague realmente A A jogatina Nossa, os caras Do outro time É muito viciado Nossa, meu Quase, hein Press F Essa arma aqui É qual Nem sei o que faz Outra arma Ah, dá 50% De assistência Fui, vai Nossa, mas Está bem impressionante Aqui o desempenho Considerando que É um jogo relativamente pesado Nossa, mano Pior que eu nem consegui ver Esse cara foi muito rápido O tiro dele Ó, tem alguém aqui em cima Deixa eu Dar um pouquinho de queda Em alguns momentos Mas nada muito Bruto Olá, moleque Frango E dá para jogar Na pão, hein O visual Está legal O desempenho Está legal Está tudo legal Nele E assim Mesmo sendo um game De 2012 Ele está com o visual Bem atual ainda Eita Era do time Esse aqui Disfarça Porra mais Me surpreendeu Aqui O O O O notebook Opa Tem um aqui Meu E aí O que vocês acharam O desempenho Está legal Está bem fluido O visual Está legal O que vocês acharam Na opinião de vocês Jogaria Uma única coisa Que atrapalha Um pouquinho Esse corte Na tela Do sincronismo Vertical Ah, mas ele Também usa bastante Processador 100% Processador Quase 100% AGPU Também Principalmente Processador Só que bastante Vamos fazer Uma mudança Aqui Para ver se Dá para melhorar Um pouquinho O desempenho O desempenho Vamos mudar Só aqui Olha O O Limitado Só que eu diminuei Um pouquinho A resolução Vamos ver Espera aí Para ver Se Esse livro Processador Disse aqui É A resolução Já ficou Meio batata Mas Já dá para ver Que teve um tipo De ganho Ah, mas olha lá Mesmo assim Ainda fica Meio lento Ainda Ativa Ver se Que ele fica Lento Vamos voltar Aqui para Como está Agora melhor Só que eu achei estranho Que do nada Que ficou sem som Acho que eu vi aqui na configuração de áudio Ah, é Estranho Ficou sem som Aqui O Game Aqui na gravação Para mim Mas Bem, particularmente Achei que eu também jogava Viu Ah, colocaram uma torreta Que eu nem vi Cai para uma máquina Que raiva Nossa Que foi isso Mano Mas assim Está bem legal Bem legal De verdade Pena que o solo sumiu Agora Nossa Véi Esse aqui É pegar o cara Na maciota Mas nem consegui Nossa Mandando de ver Esse tiro Opa Mano O cara corre reto Para cima Mano Aí fica fácil Né Nossa Mano Do nada Que ela aparece Mas assim É bem impressionante O desempenho Nesse Nesse notebook Aí está Caiu aqui Nos momentos Mostra 100% Se não Vai entender Né Olha 61% Da CPU E 83% Da GPU Nossa Nem consegui fugir Aqui Para Mas para quem Conhece os mapas Mesmo Também é aqui Mano Nossa 3 control Também não dá Né Mas assim Visual Legal Jogabilidade Tá legal Só esse Vsync Esse corte Na tela Que Tá me incomodando Um pouquinho Geralmente é uma coisa Que eu sempre Eita Sempre me incomoda Quando estou jogando Com a falta Do Vsync E a jogabilidade Do game É muito boa De verdade Tem alguém Para o que Deixa eu ver Nossa Velho Ah derrubei Não Mas só assistência Eu acho que eu direi Deixa eu ver Quanto que está aqui Nossa 3 kg 18 assistência 3 Ah Já tive dias piores Em outros jogos Nossa Cara está aqui na base Mano Você é louco Não tem nem chance Que eu vim Passando ali Nossa Deus tem Mas assim É bem gostoso De jogar Cara De verdade Né Ato que Nessa época Que o Confido É bem popular Época 360 Nossa Matei Que caí Do ps3 É um jogo Muito bom Literalmente Muito gostoso De jogar De verdade Eita Esse aqui Era um aliado O inimigo Ali Eu acredito Que deve existir Um dos Nossa Um suicidado Que nem esse Que me derrubou Que joga muito Que Que não Não dá espaço Para ninguém É galera Mas é isso aí O vídeo está ficando um pouco longo Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar um like Se inscrever no canal Se não for inscrito Comenta aí O que vocês acharam O desempenho E bom divertimento O que vocês tenham gostado 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 Tchau.